Eu sou o que sobrou da Amazônia, colônia despedaçada Sou aquilo que resta da floresta desmatada O ouro, o troco, o tudo e o nada O capuz e o caboclo, eu sou um pouco de cada Eu sou as mãos da inchada e os pés da labora A herança deixada pela exploração devastadora Terra abençoada pelo plantio, banhada de rios Matas do cio, negros, nagoza e navios Eu sou caravelas em caravanas com caras maus Cara pálidas com carabinas trazendo caos A senzala, o quilombo e o palácio, o cabral Dom Pedro e José Bonifácio Sou o senhor de engenho e a não reforma agrária Sou aquilo que eu tenho na minha conta bancária O fracasso das capitanias hereditárias Garrincha entortando zagueiro dentro da área Um pedaço do tratado de tortesilhas A mão que tira, mas também sou a que compartilha Eu sou a força dessa gente Que mesmo sem perna ainda tenta caminhar pra frente Eu sou Brasil Eu sou a pátria, a mãe gentil A pátria que te pariu, que te pariu Eu sou Brasil Eu sou o samba mulata ao quadril Eu sou o texto da prata tão vil Eu sou aquele que mata de tema e gravata E sem precisar de um fuzil Eu sou a educação por um fio Eu sou o inverno sem fio Eu sou brasileiro Um povo herdeiro Daquele 22 de abril Eu sou um erro que não se conserta Ferida aberta em carne viva Uma descoberta lucrativa Sopa atrativa Tarsila do Amaral Mais de 500 anos de um problema social Assina da pele preta Merdeta Peléu Apelar pra escopeta Pra se ter o que quer Pra não terminar na sarjeta Como qualquer Ou dentro de uma gaveta Com etiqueta no pé Sou um legado infeliz Machado de Assis A locomotriz Essa louca matriz Descendentes, zulus e zumbis Meretriz Com a mania de achar que aqui é Paris E zombada a raiz Dizima, Caiovas, Guaranis Estão sós, Caiovas, Cariris Fica atroz, cicatriz Nem punai, nem grimpis Ó meu pai, o que eu fiz Perdoai meu país Vai sem paz, diretriz Aqui jaz, o juiz Vai por cima das leis Debaixo do nariz Meu Brasil Verás que um filho teu Não foge a luta Da terra de ninguém Eu sou mais um filho da pátria Eu sou Brasil Eu sou A pátria, a mãe gentil A pátria que te pariu Que te pariu Eu sou Brasil Eu sou A desigualdade hostil Eu sou A mortalidade infantil Eu sou A inadimplência A incompetência Desobediência civil Eu sou De fato um retrato sombrio Eu sou Um preto de prato vazio Eu sou A intolerância A ignorância Promessa que não se cumpriu E o direito dos humanos Vocês, perfeitos e urbanos Vão tendo efeitos E os anos passam Bons empresários Que fracassam Como seres humanos Seres urbanos Ultrapassam os limites Pelos planos da empresa Foda-se a natureza E os danos Que amassam a raiz do país Tiranos Entrego a corda Dizendo Façam Sem cacique Só cacife É o que quer o homem branco Antes a pele vermelha no chão Do que a conta vermelha no banco Dizendo Fin Dizendo ... Sum Dizendo Fin Dizendo